Um tranco humano. Eram dez moças donzelas, todas metidas num fogo. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão nove. Essas nove que elas eram, foram amassar o biscoito. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão o outro. Essas oito que elas eram, elas usavam barriga. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão sete. Essas sete que elas eram, foram-se a contar os seis. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão seis. Essas seis que elas eram, num barracia cinco. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão cinco. Esas cinco que elas eram, comeram arroz de papa. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão quatro. Essas quatro que elas eram, foram-se a contar os seis. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão três. Essas três que elas eram, foram amassar as duas. Deu o tranco humano nelas, não ficaram senão duas. Essas duas que elas eram, tinham o chapéu de prima. Deu o tranco humano nelas, já não ficaram senão uma. Essa é uma que ela era, foi brincar com o seu pião. Deu o tranco humano nelas, acabou a situação.